Bom pessoal, beleza? Bom, estou aqui de novo para fazer mais um vídeo aí para vocês e novamente aquele bug de deixar o personagem com altura maior só que dessa vez eu vou ensinar uma forma de você poder sair do jogo e trocar a aparência do personagem e ela não mudar e a altura continuar a mesma só que tem um problema, você não vai poder nem usar a habilidade de crescer que é para você fazer o glitch e você trocar de classe se você fazer isso ela vai trocar agora trocar a aparência, sair do jogo, entrar de novo, fazer missão ela vai continuar assim bom, a forma mais fácil de você fazer vamos lá escolher a relevante aqui rapidinho vai ficar mais fácil vocês podem fazer dessa forma que eu vou ensinar ou fazer uma fase e antes de chegar no final você fazer o glitch eu vou fazer primeiro aqui ó a aula da sala de treinamento que fica no Research Center e logo no início quando você criou o personagem tem aquela historinha ele te manda para cá para treinar faz a habilidade para você escolher a classe que você botou bom tá vendo aqui né o negócio que você sai da sala de treinamento você vai fazer o que? você vai apertar o R1 esperar um pouquinho e apertar o X aí vai dar o carregamento para sair e vocês vão ver o que vai acontecer olha não tá andando meio bugado é porque deu certo tá vendo a tela meio tremendo um pouquinho ó eu vou vir aqui vou alterar o estilo para você ver que não vai mudar vou botar qualquer roupa aqui ó viu ela continua alta bom aí se você chegar aqui ó e trocar a classe bom desbugou tá vendo você só pode desse modo você pode alterar a aparência mas a classe nem usar a habilidade de fazer ela ficar grande pronto bom pessoal esse é o segundo método que eu falei bom você está vendo que eu terminei a missão está ali para me receber a recompensa você vai fazer o que? ó você vai apertar R1 vai esperar um pouquinho vou apertar para baixo xx pode fazer em qualquer missão vamos esperar um pouquinho um pouquinho aí viu vou trocar novamente o estilo tá vendo continua grande ainda ó só isso aqui então valeu fui tchau 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 tchau